Estamos de volta com o Jornal do Estado. No primeiro bloco a gente falou da reabertura parcial das praias de Maceio a partir de amanhã e cerca de 400 lojas do centro da capital reabrem também a partir de amanhã, sexta-feira, só que em horário reduzido, das 10 horas da manhã às 5 da tarde. Foram mais de 100 dias fechadas por causa das normas de isolamento social e a flexibilização acontece para os estabelecimentos com até 400 metros quadrados. Agora um recado para você, muito importante, hein? Se está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, está com parcelas em atraso, comprou um e paga dois, a Nacional G3 reduz sua parcela na hora sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamentos de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora e você já paga a próxima parcela com valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional, hein? A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800-888-3211 e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista, como eu já disse. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, Facebook e Instagram e agende o seu horário agora mesmo, pelo 0800-888-3211. Não é revisional, é Nacional G3. Hoje é comemorado o dia do Bombeiro Militar, esse profissional que merece toda a nossa gratidão pelo trabalho desempenhado, cujo objetivo principal é nos manter protegidos. Lá estão eles de prontidão para qualquer ocorrência. Basta o pedido de socorro chegar pelo 193. 2 de julho é comemorado o dia do Bombeiro Militar, que vem ajudando a salvar vidas no mundo inteiro. Estamos todos os dias trabalhando em prol da população. Somos as pessoas que, no momento de maior dificuldade do próximo, nós estamos lá presentes para poder salvaguardar a vida dessas pessoas. Eles estão presentes em todas as ocorrências de salvamento, seja na terra, no mar ou pelo ar. Em Alagoas, o corpo de bombeiros está espalhado em nove bases, do litoral ao sertão, com uma tropa de 1.200 militares, prontos para o mais simples que seja o resgate. Estamos presentes desde salvar um gato, de uma pessoa, porque muitas vezes aquele gatinho pode representar o amor que ela tem, a única coisa que ela tem, o único companheiro que aquela pessoa tem, um gatinho, um animal de estimação, até um grave acidente automobilístico, um incêndio de grande vulto. Estamos presentes sempre em apoio à nossa população. Do início do ano até agora, 825 ocorrências foram registradas. O que não pode faltar nesses militares é força e determinação para continuar salvando vidas. O meu reconhecimento a essas pessoas, esses bombeiros e bombeiras militares, o meu agradecimento, o agradecimento em nome da população, para todos eles que realmente não... Eu sei que não é fácil, é muito difícil, mas estamos aqui para apoiar a população. Nosso respeito e gratidão a esses profissionais, não só hoje, mas todos os dias. A gente vai ficando por aqui, outras notícias e as nossas reportagens, você confere nas redes sociais da TV Ponta Verde, tem também outras informações por lá, então dá uma passadinha. Eu te desejo uma excelente noite de quinta-feira e te espero amanhã no mesmo horário, às 7h20 da noite, se assim Deus permitir. Vamos juntos, eu e você, tchauzinho até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho